Batera, um minutinho aqui antes de começar o vídeo, só para te informar que estão abertas as inscrições para o meu novo módulo de aulas via WhatsApp chamado Rudimentos e Suas Aplicações. Meu querido, não fique de fora, é sua grande oportunidade de estudar e aprender a aplicar na bateria aqueles rudimentos que você estuda sempre no pad. E olha que legal que para essa turma nós vamos ter dois sorteios exclusivos, um dos sorteios é esse bag exclusivo da Spank, recheado de baquetas e também um fone in-ear KZ ZSN Pro novinho embalado só esperando pelo ganhador. Meu querido, não fique de fora, o custo é de apenas R$ 30,00 e você pode me chamar aqui no meu WhatsApp, que está aqui embaixo, que eu vou te passar todas as informações. Beleza? Tamo junto e fica aí com o vídeo. A BATLE A BATLE A BATLE A BATLEA Amém. 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 Amém.